Sinais que seu cachorro está estressado Parte 4 Apresentar mudanças na postura corporal Os cães normalmente suportam um peso uniforme sobre as quatro patas. Se um cão saudável, sem problemas ortoédicos, acabar transferindo seu peso para as patas traseiras ou se encolher, pode ser um sinal de estresse. Quando assustados, os cães também podem dobrar o rabo, na famosa posição do rabo entre as pernas, ou adotar uma postura rígida, mais alerta do que o normal. Rosnar Rosnar é uma maneira óbvia de saber se seu cão está desconfortável. Pode significar que alguém está ocupando o território dele, que ele se sente ameaçado ou que está sentindo dor. Normalmente, o cachorro rosna não para ser agressivo, mas para avisar que está com algum problema. Muitas pessoas tentam desencorajar seus cães de rosnar. Mas, se um cão tiver problemas por causa disso, é mais provável que pule os avisos futuros e vá direto para a mordida. Não castigue seu filhote por rosnar. Em vez disso, respeite o espaço dele ou descubra uma maneira diferente de conseguir o que deseja deles. Por exemplo, se um cachorro está rosnando por causa da comida, dê espaço para que ele coma em paz. Apresentar alterações nos hábitos alimentares. Se a ingestão de comida do seu cão for excessivamente rápida, talvez ele esteja estressado. Falta de apetite, diarreia, prisão de ventre e outros problemas gastrointestinais também podem ser sinais de ansiedade ou estresse. Ofegar. Se o cachorro está ofegante sem ter feito nenhum exercício físico, pode ser um sinal de que ele está exausto, cansado ou incomodado com alguma coisa. Se o cachorro está ofegante sem ter feito nenhum exercício físico, pode ser um sinal de que ele está desfazido. Se o cachorro está ofegante sem ter feito nenhum exercício físico, pode ser um sinal de que ele está desfazido.